Senhoras e senhores, pretendo ser breve que foram muitos os oradores e oradoras aqui, todos, de uma maneira, deputado Paulo Ramos, convergindo com as críticas ao projeto ou com as preocupações. Independente do tom da crítica, esse é um projeto que claramente desagrada uma parcela significativa do parlamento. Não é um projeto, se for aprovado, que vai ser aprovado com tranquilidade. Não dá. Independente de tudo que já foi dito, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, deputado Luiz Paulo. A primeira delas, que de respeito ao secretário do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink, não é razoável que primeiro ele tenha mandado um primeiro projeto para cá, esse sim, indiscutivelmente, absurdo, porque em nome da necessidade de determinados pontos, ele flexibilizava toda a legislação ambiental para qualquer investimento no Rio de Janeiro. O projeto era tão ruim que eles retiraram rápido, mesmo tendo maioria absoluta. Mas, mesmo assim, o deputado Carlos Mink não veio no Colégio de Líderes. Mandou para cá o presidente de Linéia, mandou para cá outras pessoas. Amanhã, nós marcamos novamente um Colégio de Líderes para debater um novo projeto. Não é razoável que o secretário, mais uma vez, mande alguém. É fundamental que o secretário venha. É fundamental porque, olha, sinceramente, líder do governo, o secretário Regis Fischler vem constantemente ao Colégio de Líderes. O secretário de Educação vem constantemente na Comissão de Educação. Os secretários todos, deputado Robson Leite, sempre que tem uma matéria pertinente à sua pasta, vem à Assembleia Legislativa. Não é razoável que um secretário que é deputado, que manda um projeto para lá de polêmico, que ele não venha pessoalmente fazer o debate, fazer a defesa. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele tem que aparecer. E não há aqui nenhum descrédito lançado sobre o presidente de Linéia ou sobre qualquer outra pessoa que esteja comparecendo. Mas não é razoável que o secretário não venha à Assembleia conversar com os líderes partidários e fazer a defesa. Eu escutei em uma das entrevistas do secretário Carlos Mink sobre o projeto anterior, o que eles não conseguiram sustentar e tiraram da pauta. Ele argumentava que esse projeto é bom porque, na verdade, torna mais flexível uma lei que era da autoria dele. O argumento que ele utilizou numa rádio, uma rádio muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, ele dizia, olha, a lei que está sendo flexibilizada é uma lei de minha autoria. Portanto, é claro que esse projeto não tem problema. Ora, sinceramente, esse não pode ser um argumento. Porque isso pode ser uma constatação, não de que a lei melhorou, mas que o deputado piorou. Pode ser o contrário. Pode ser um desgaste com o tempo, um cansaço, sei lá o quê, que fez com que o deputado olhasse para a legislação que ele mesmo criou e achasse, na contramão do mundo, na contramão do planeta, porque é importante dizer que o planeta hoje faz uma série de debates importantes sobre a necessidade de ampliação da legislação ambiental, sobre os cuidados, não por menos tentamos fazer aqui a Rio+, que, enfim, não foi lá bem sucedido, os interesses econômicos falaram mais alto, mas há no planeta uma preocupação maior, cada vez maior com a questão ambiental. Essa legislação, essa proposta, é na contramão disso. Não faz sentido aprovar de qualquer maneira. Tem razão os deputados que aqui argumentaram do porquê da pressa. Se o deputado Carlos Mink, hoje secretário, diz que esse é um problema que se arrasta há muito tempo, por que essa mensagem só chegou agora? Por que a mensagem chegou na última semana do funcionamento do parlamento? Se é um problema que se arrasta há muito tempo, por que isso aqui não veio antes, não passou pela Comissão de Meio Ambiente, não se fez uma audiência pública, não se chamou a sociedade civil, não se aprofundou o debate com as emendas? Esse projeto está vindo para a pauta e a emenda é até amanhã, porque esse projeto veio às pressas. Não faz sentido. Tem alguma coisa estranha acontecendo por trás ou pela frente desses areais. Tem razão, o deputado Jânio Mendes, citou o areal de Cabo Frio e tem o areal de Seropédica, que aí chama a atenção, deputado Luiz Paulo, deputado Wagner Mendes, para concluir, presidente, chama, eu estou citando o deputado Jânio Mendes, não só o de Cabo Frio, mas também o de Seropédica, que a gente tem que prestar atenção, porque o projeto tende a levar a gente a entender o seguinte, olha, tudo bem, eu não estou mais flexibilizando toda a legislação, é só no que diz respeito ao areal, esse ponto ou aquele ponto. São projetos menores, de um impacto menor. Numa mesma propriedade, você pode ter mais de uma jazida, você pode ter mais de um modelo de exploração diferente, se para cada um deles, você tiver a liberação do EIA, do estudo de impacto ambiental, você perde a condição de saber o impacto global daquela mesma propriedade e do conjunto de atividades que ali estão. Muitas vezes, vários pequenos empreendimentos somados, dão um impacto ambiental mais negativo do que um grande empreendimento. Então, não é verdade que a liberação do estudo de impacto ambiental para pequenos investimentos, se ele não tiver a preocupação, e essa foi a emenda que eu apresentei, de ter uma visão do todo, do concomitante, que possa ser um desgaste menor. Pode ser essa uma grande armadilha do projeto. E isso a gente tem que debater, isso a gente não pode aprovar às pressas. Eu não sei quem é o grande interessado, eu não sei quem se tornou dono de pedreira recentemente, que fez com que esse projeto chegasse, né, como uma avalanche na Assembleia Legislativa. Sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate, as pressas recebendo emenda até amanhã, não é razoável. E não dá para colocar tudo na conta da Copa do Mundo e da Olimpíada. E a gente perder completamente o mínimo sentido do Parlamento e do cuidado. O que está em risco aqui é algo muito sério. A gente está tratando da legislação ambiental. Então, não importa quem é ou quem não é a base do governo, esse projeto não pode ser aprovado desse jeito sem um amplo debate dos impactos que ele realmente pode oferecer. Obrigado, presidente.